Mais um vídeo aqui do canal Só Autos e Utilitários, sejam muito bem-vindos Se você é nova ou novo por aqui, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal Se gostar do conteúdo, deixa seu like no vídeo que ajuda bastante a gente E também lógico, não se esqueça de ativar o sininho das notificações Para você sempre ser lembrado das novidades, é assim que eu posto algum vídeo aqui no canal, tá bom? E no vídeo de hoje eu estou trazendo uma dica de inscrito Que é o Ford K, tá? Com preços aí a partir de R$ 9.000, tá legal? Fique até o final desse vídeo que você vai ver qual que é o modelo desse K Se é uma versão mais antiga ou se é uma versão mais nova E se está valendo a pena a compra dele, tá legal? E lógico, me conta aqui também nos comentários de qual cidade que você está assistindo aí os nossos vídeos E se você quiser, deixe sua sugestão aqui nos comentários, tá? Aqui embaixo Comenta aqui qual carro que você quer ver aqui no canal Que aí eu vou dar uma olhada e aí no próximo vídeo, quem sabe, eu trago o carro que você comentou e que você escolheu, né? Então, sem mais delongas, pode soltar a vinheta Vamos lá, começando aí com a nossa primeira opção É um Ford K 1.08 válvulas Ele é a gasolina, tá? Ele está localizado aí na cidade de Jandaíra, na Bahia O ano dele é 96 Ele tem 67 mil quilômetros rodados Final da placa número 6 Ele vem na cor preta O vendedor aceita a troca IPVA 2023 já está pago E esse Ford K também já está licenciado, tá? Na descrição, o vendedor informa que esse Ford K está todo original Segundo dono, todo revisado Suspensão, motor, chaparia e pneus ok, tá? Quilometragem baixíssima, tá? Pelo ano e pela quilometragem está muito boa Está praticamente quase zero quilômetro Se você pegar 1996 para cá Já são quase 30 anos E o carro só tem apenas 67 mil quilômetros Então está praticamente novo, né? Ele tem alarme, vidros e travas elétricas Ar quente, direção hidráulica Encosto de cabeça traseiro E kit multimídia, tá bom? Eu vou deixar o link do vendedor aqui na descrição, tá? Se você ficou interessado Para clicar e entrar em contato aí com o vendedor, tá bom? E o Jefferson aí de Jandaíra, na Bahia Está pedindo apenas 13 mil reais Nesse Ford K ano 96, tá? É uma boa oportunidade para você que está querendo um carrinho aí Para estar rodando aí na sua cidade, tá bom? Com um preço baixo e com baixa quilometragem, tá bom? Vamos lá, segunda opção Ford K Está localizado aí em São Paulo, capital Ele é 1.0 MPGL, tá? 8 válvulas a gasolina O ano dele é um pouquinho mais novo 2005, tá? E o modelo 2006 Ele tem 103 mil quilômetros rodados Câmbio manual Final da placa número 5 Ele vem na cor preta Com para-choque na cor do veículo Ele é o único dono IPVA 2023 já está pago E também já está licenciado, tá? Ele não tem muitos opcionais, tá? Ele só tem desembastador traseiro E direção hidráulica, tá? A vendedora Silvia Está pedindo aí 12 mil reais, tá? Nesse Ford K Ano 2005 Com 103 mil quilômetros rodados, tá bom? Vamos lá Terceira opção Ford K 1.0 8 válvulas Está localizado em São Paulo, capital Ele vem na cor prata, tá? Ano modelo 2005, 2006 Ele tem 98 mil quilômetros rodados A gasolina Afinal da placa 6 Ele vem na cor prata, tá bom? Na descrição O vendedor informa que Esse Ford K Está 20% abaixo da tabela FIP E a tabela FIP Aí está 12 mil reais Daqui a pouco eu já vou falar O preço dele para vocês, tá? Ele tem alarme Ar-condicionado E direção hidráulica, tá bom? Ficou interessado Eu vou deixar o link Na descrição Para você entrar em contato Diretamente com o vendedor E o preço desse Ford K Está apenas 10 mil reais É isso aí Só anda a pé quem quer Fala a verdade, tá? 10 mil reais O vendedor está aceitando O cartão de crédito E também financia Pelo Banco Santander, tá bom? Então esse Ford K De São Paulo Ano 2005 Por apenas 10 mil reais Tá bom? Vamos lá Quarta opção Ford K 1.0 MPI Flex Esse já é Flex Ele está localizado Em São Luís No Maranhão O ano dele é 2010 Um pouco mais novo Que os anteriores Que eu falei Tem 120 mil km rodados Final da placa Número 1 Ele vem na cor vermelha Com para-choque Na cor do veículo E aceita a troca Segundo o vendedor IPVA 2023 Já está pago E seus opcionais São alarme Ar-condicionado Vidros E travas elétricas Tá legal? O Israel De São Luís No Maranhão Está pedindo Apenas 14 mil reais Nesse Ford K Ano 2010 E comenta aqui embaixo Também que eu quero saber Se você já teve Esse Ford K Eu tenho Muitos amigos Que tem o Ford K Mas agora Com o modelo Um pouco mais novo Que esse modelo Que é o modelo Bolinha Eles não gostam muito Comenta aqui embaixo Se você já teve Esse Ford K E se você gostava Desse modelo Ou não Tá? Vamos lá Quinta opção Ford K Ano 2001 Ele é um pouco mais antigo Está localizado Em Sangão Santa Catarina Ele é 1.0 MPI GL Modelo E-Made 8 válvulas A gasolina Ele conta aí Com 142 mil km rodados Final da placa Número 4 Ele vem na cor vermelha Tá? Vendedor aceita a troca Ele tem ar quente Limpador traseiro E rádio Com kit MP3 player Tá? Ele está na Marcial Veículos E o pessoal lá Está pedindo apenas 11 mil reais Tá? É isso aí mesmo 11 mil reais Nesse Ford K Nesse Ford K Bolinha Ano 2001 Vamos lá Sexta opção É um Ford K 1.0 MPI Está localizado em Guaíba Rio Grande do Sul Ele já é flex Tá? Ano modelo 2008 2009 Ele tem Ele tem 212 mil km rodados Câmbio manual Final da placa dele É o número 8 Ele vem na cor prata E o vendedor Aceita a troca Tá? IPVA e licenciamento Já estão quitados Já estão pagos Ele tem Alarme Ar quente CD player Desembaçador traseiro Encosto de cabeça traseiro Travas e vidros elétricos E também limpador traseiro Ele está na garagem Multimarcas E o pessoal lá Está informando Que esse Ford K É um carro de repasse Tá? É... Carro vendido no estado Em que se encontra E sem garantia De 3 meses Para motor E caixa de câmbio Tá? Ou de qualquer outra Parte mecânica Elétrica Eletrônica Estrutural E qualquer outro vício Aparentemente Do veículo Tá bom? Então como é um carro de repasse Ele não tem garantia Mas o preço aí Está saindo por 14 mil reais Esse Ford K Ano 2008 Tá? Localizado em Guaíba Rio Grande do Sul É isso aí Vamos lá Sétima opção Ford K Modelo GL 8 válvulas MPI 1.0 Ele é a gasolina Está localizado em São Paulo Capital Ano modelo 2003 2004 Ele tem 173 mil Km rodados Ele vem na cor preta O para-choque também É na cor do veículo IPVA 2023 Pago E também já está Licenciado Tá? O vendedor informa Que esse Ford K É um carro muito econômico Completo E tudo funcionando Tem ar-condicionado Direção hidráulica Alarme Travas elétricas Vidros elétricos Conforme eu falei O IPVA 2023 Já está pago Licenciado Ele está com o veículo Há dois anos E nunca teve problemas Laudo reprovado Devido a acidente Traseiro Do antigo dono Se tiver algum interesse Favor entrar em contato Com a sua proposta Tá bom? O Sidney aí De São Paulo Está pedindo apenas Nove mil reais Nesse Ford K Ano 2003 Vamos lá Com a nossa Última opção Agora do Ford K Esse Ford K É 1.0 MPI GL Oito válvulas É a gasolina Ele está localizado Em São Bernardo Do Campo Grande São Paulo O ano dele é 2006 Ele tem 161 mil Km rodados Ele é a gasolina Final da placa Número 6 Vem na cor preta Com adesivo Aqui na lateral Da porta IPVA 2023 Pago E também Já está licenciado Ele conta aí Com ar quente Desembaçador traseiro Vidros e travas elétricas A vendedora Sandra Está pedindo Quinze mil reais Por esse Ford K Ano 2006 Tá? Então é isso Pessoal Essas foram todas As opções Do Ford K Lembrando que foi Uma sugestão De um inscrito E se você Quiser ver Algum carro Aqui no canal Só deixar o seu comentário Aqui embaixo Que eu vou dar uma olhadinha Tá bom? Quem sabe aí no próximo vídeo Eu já trago O carro A opção aí Que você comentou Tá bom? Então é isso Se você chegou até aqui Deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E ative o sininho Das notificações Para não perder Os próximos vídeos Que eu postar aqui no canal Tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau